Opa, e aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez tô trazendo mais um vídeozão de Free Fire pra vocês, então já chega deixando o like, compartilha pra geral E também não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não tá perdendo o vídeo Porque sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado Mano, eu vim falar sobre um dos assuntos mais hypado que tem aí no Free Fire Que é o assunto de usar textura, mano, aquela pessoa que tipo não tem condições de colocar dinheiro no jogo pra gastar E sempre tá arrumando um jeito de ter a roupa que ela sempre quis ter, mas nunca teve condições de comprar essa roupa no jogo Então ela opta em ter textura no jogo, cara, porque querendo ou não é uma coisa muito normal, mano Já é um assunto que vem de faz tempo, mano, de anos atrás daí no Free Fire, mano, não é de hoje que vem esse negócio de usar textura Tanto que até influenciadores já usaram e pode ter risco sim de levar ban, mano Não é certeza que vai dar ban A chance é de 1% de chance de você tomar ban, mano, é bem difícil de você tomar ban, mano E sim, mano, eu vou falar pra vocês, mano, eu não aguento mais, cara Eu vou usar textura sim, mano, eu vou usar textura Vou baixar um pack de textura e vou trazer vídeo com textura, mano Porque tipo, eu percebo que quando o cara tem bastante roupa, tipo assim, roupa de pro player, mano O cara consegue gravar um vídeo legal, mano Agora quem não tem, mano, tipo eu que eu tô gravando aqui pra vocês aqui, não tá tão legal o vídeo, mano Por isso que tipo, quem tem, tipo, chama mais atenção, tá ligado? Você pode fazer thumbnail bem mais chamativa pra você tá chamando atenção dos seus inscritos E assim tá crescendo muito mais rápido, mano Então, é isso, mano, eu vou tá usando textura nos próximos vídeos, mano Espero que vocês não se incomodem, beleza? Não fiquem bravos comigo pra mim tá usando textura, mano É melhor do que ficar usando hack, mano, porque hack é uma coisa muito mais pior Porque querendo ou não, isso não atrapalha ninguém, beleza? É só você modificar ali a parte do jogo ali, mas não vai atrapalhar ninguém, mano Só que isso tem um risco, mano Você pode acabar não virando influenciador, mano Se você virar influenciador, mano, vai ser bem difícil, mano Mano, uma das coisas pra você virar influenciador, mano Você tem que ter, tipo, 250 mil inscritos e 250 mil visualizações por mês Totalizando todos os vídeos que você fez no mês, mano Então, se você tiver essas duas metas, você pode sim virar influenciador, mano E isso eu acho muito top e muito legal, mano E eu vou sim usar textura, mano Vou colocar um pack indizinho de textura pra entrar fazendo highlight muito mais melhor pra vocês, beleza? Eu espero que vocês gostem, beleza? Bem, rapaziada, como eu tava falando pra vocês, mano Eu vou sim usar textura, mano Porque, tipo, é uma coisa normal Não tem porque, tipo, não usar Tem bastante gente que usa E eu sempre usei textura, mano E quando eu usei, acabei gostando, mano Porque, tipo, você se sente bem, mano Tipo, é como se você tivesse essa skin, mano Como se a sua conta tivesse muito gemada, mano Mas é isso, pô Eu vou tá usando textura assim, mano Lembrando que a textura vira vício depois, beleza? Depois você não consegue tirar, mano Você tem que, tipo, tirar por conta própria, mano Eu já passei por isso Eu sempre, quando eu tirava textura Eu sempre colocava de volta, mano Porque eu me sentia bem, mano Eu me sentia feliz jogando com textura, mano E eu ficava, tipo, o dia inteiro Colocando roupa de pro player, mano Porque, tipo, eu me sentia bem jogando com aquela roupa, mano Eu me sentia mais confiante, mano Eu sempre jogava bem quando eu usava textura, mano E por isso que Hoje em dia Eu não uso mais textura, mano Eu já cheguei a usar assim, mano Mas agora eu vou ter que voltar a usar Pra tá gravando highlight pra vocês, mano Porque, tipo, a minha conta não tem, tipo Muita coisa, mano Não tem, tipo, muita coisa, mano Não tem angelical, mano Eu queria muito a calça de angelical Eu gastei 2 mil diamantes pra tá pegando angelical E eu não tenho ela, mano E eu posso ter graças à textura, mano Quem inventou a textura é um gênio, mano Porque é uma coisa que você pode ter, sim, mano Você pode ter calça de bote Que você consegue colocar a textura de angelical, sim, mano Porque tem 3 calças que você consegue colocar, mano Você pode fazer a combinação do seu youtuber favorito Tá ligado? Aquela combinação que eles usam durante vídeo Durante live que eles jogam Você pode estar fazendo Você pode estar pegando a textura do Huok Você pode estar pegando a textura da Pela Pato Pode pegar a textura de quem você quiser Pode pegar a textura até do Broke, mano Mano É muito foda a textura, mano Quem inventou é um gênio demais, mano Porque isso ajuda demais quando tem condição ainda, mano É o cara que joga com textura e se sente bem, mano Porque o cara, ele se sente como se ele tivesse mesmo essa roupa na conta dele E não estivesse usando textura, mano Nesse momento que o meu jogo acabou travando Não sei porquê, depois eu morri Mas como eu tava falando, mano Os caras se sentem bem, mano Tipo, como se tivesse uma conta gemada, mano Como se o cara tivesse gastado dinheiro E tivesse conseguido por conta própria, mano Ele consegue, assim, ter várias roupas, mano É só baixar um pack de textura, mano Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um tutorialzinho De como tá instalando textura no Free Fire Na nova atualização, mano Na atualização do One Punch, mano Porque cada atualização que passa As texturas atualizam, mano E isso é muito ruim, mano Isso é muito ruim mesmo, mano Então, rapaziada Deixa o like se você estiver gostando do vídeo Se inscreve no canal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a você que assistiu até aqui, beleza? Obrigado Se inscreve no canal Ative as notificações Me segue nas redes sociais Instagram e Facebook, beleza? Link tá na descrição É nóis Tamo junto, rapaziada Obrigado a você que assistiu até aqui E um forte abraço Fui! Mas quando você assistiu até aqui E aí Tchau, pessoal E aí 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 Tchau, tchau.